Bom pessoal, vou fazer uma breve demonstração dessa fechadura aqui, a FR-101 da Intelbras. É uma fechadura muito boa, o funcionamento dela é perfeito, muito fácil a instalação e também o manuseio. Ela não tem maçaneta, você pode estar utilizando ela deixando a outra fechadura ou colocando um puxador na porta. O puxador sobrepor, essa fechadura é indicada em muitos casos, em hotel e também apartamentos ou casas que você aluga por temporada. Você não precisa entregar a chave a quem estiver colocando o apartamento ou a casa ou o imóvel, ele abre simplesmente com a senha e pega a chave lá dentro do imóvel. Vou mostrar aqui o funcionamento dela, vou colocar as pilhas para você ver, a pilha tem esse compartimento aqui. Essas baterias que vêm já no ato da compra, ela pode funcionar até mil aberturas da porta, utilizando o sistema da fechadura. Porque ela tem aqui também uma parte onde você abre e fecha manualmente pela parte interna. Ou, se você apertar esse botão aqui, apertando aqui, ela vai simplesmente abrir ou fechar, utilizando já o consumo da bateria. E esse manual aqui, ele não utiliza o consumo da bateria. Esse switch aqui, é simplesmente para identificar que a porta está fechada e a fechadura já possa fechar a porta. Pode trancar ela. Então, é tudo simples. Vou colocar as pilhas, vou fazer a ligação do cabo e vou mostrar para vocês aqui como ela vem de fábrica. Para fazer a conexão, retira os parafusos onde prende a base. Essa base vai ser presa na porta. Aqui é onde vocês fazem a conexão. Coloquei aqui as baterias. Está fechado. O painel fica apagado o tempo inteiro. Para o painel acender, você passa a mão na frente e já vai acender. Essa fechadura já vem com o código programado de fábrica, que é 1234. E confirma. Abriu a fechadura. Para ela fechar, uma vez que, quando ela quiser você trancar a fechadura, é só fechar a porta. Ela fecha automático. Indica, apaga. Você pode mudar também a senha. Porque todas essas fechaduras vêm com essa senha, 1234, você pode mudar a senha. Esse é o manual de instalação da fechadura. Tem um manual aqui, onde você pode instalar a fechadura em duas posições. A abertura para dentro, esquerda. A abertura para dentro, direito. A abertura para fora, direito. A abertura para fora, esquerda. É muito simples de fazer essa instalação. Vou mostrar para vocês também um guia rápido aqui, no qual você também pode estar mudando a senha. Aqui tem a operação. Tem como mudar o volume dos bips que ela identifica o fechamento, a abertura, a senha quando você digita. Tem a abertura silenciosa, a abertura por senha. Tem todo o manual completo dela aqui, para você usufruir o máximo dessa fechadura. Vou mudar a senha aqui, para vocês verem como funciona. Abri aqui, aqui dentro, onde você tem essa tecla, onde vocês vão apertar, que é o cadastro da nova senha. Quando você for fazer isso, faça sempre com a porta aberta. Porque se você errar alguma coisa, você não está com ela trancada e pelo lado de fora, né? O ideal é você estar com a porta aberta, porque a unidade onde você vai fazer a programação está lá fora, onde você vai digitar a senha. Então, mantém a porta aberta. Aperta o botão. Digita a sua senha. No caso dessa, que é a primeira, é um, dois, três, quatro. Vou apertar aqui, ó. Acendeu o teclado. Agora eu vou digitar a senha que veio de fábrica. O BIP foi diferente. Agora eu vou botar outra senha qualquer. Confirmou. Vou fazer tudo de novo agora. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou botar a senha nova. Confirma. Agora mais uma vez. Confirmou. Então, agora é só aguardar que ele vai resetar aqui. Vamos ver agora. Funcionou, tá vendo? A senha armazenou. Vamos. Agora, um, dois, três, quatro não vai... Agora eu vou mostrar que a senha, um, dois, três, quatro, já não está mais em funcionamento. Deu erro. Agora, a nova senha. Então, galera, ficou essa explicação aí pra vocês. Caso gostaram aí da... Da forma como foi explicada aí, curte, compartilhe o vídeo aí, se inscreve no canal. Que vai dar uma força aí. Pra mais pessoas que precisam de informação como essa. Vou mostrar lá também depois, como vou instalar essa fechadura pra vocês. Tchau. 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 Tchau.